Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de 3D Studio Max EveryRay. Seja muito bem-vindo. Caso seja a primeira vez que você esteja vendo essa aula, peço que você se inscreva no canal e ao lado do botão de inscrição você vai encontrar um sino, um símbolo de um sininho que habilitando aquela notificação você vai receber todos os vídeos novos no celular ou por e-mail, certo? E aí você vai poder acompanhar passo a passo do curso. Abaixo desse vídeo, caso você esteja vendo no YouTube, você vai ver todos os links, inclusive da playlist e também da nossa fanpage Projeto Memorável Curso Marquês Eletrônica, que aqui também você vai ser avisado de todas as aulas novas que a gente publica no YouTube. E aí você precisa curtir a página e deixar em ver primeiro para você ser notificado também, senão o Facebook não te avisa, certo? Porque o YouTube, mesmo você clicando no sininho, às vezes ele não te avisa, tá? Então é importante você se inscrever aqui no YouTube, mas o melhor ainda é fazer parte do grupo Tira Dúvidas do curso Gratuito 3D do Max e V-Ray, que aqui eu também aviso dos novos vídeos. E o mais interessante, aqui é o canal para a gente tirar todas as dúvidas, certo? Então já tem bastante gente entrando, vai lá, participa. O link também está aqui embaixo para você pedir a solicitação e poder participar desse grupo. É tudo gratuito, certo? Inclusive esse curso, ele tem o certificado gratuito também, mas para você tirar o certificado, você precisa fazer parte da área de membros, aí você tem que ir lá e se cadastrar. Já falei demais, vamos ao que interessa. Todos os links estão aqui embaixo na descrição, certo? Então eu preciso falar mais rápido, que senão você vai desistir de ver esse vídeo aqui. Então vamos lá. Essa aula eu vou mostrar como a gente faz portas e janelas aqui no 3D Studio Max. É muito fácil. A gente já fez alvenaria, abriu todos os vãos das portas e janelas. Se você não viu isso, volta nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, para você poder assistir e acompanhar e entender passo a passo. Então é muito fácil. Você vê aqui em Create, Geometry, e aí tem as duas opções aqui, Doors ou Windows aqui embaixo, tá? Então para a gente fazer primeiro as janelas em Windows, eu geralmente gosto de utilizar a Fixed, certo? Eu venho aqui, F3 para ficar em Waterframe, aperto o S do teclado para habilitar o Snap, clico aqui, arrasto aqui, e aí eu defino depois a espessura dela, e aí depois a altura por último, ok? Então está aqui a nossa janela. É basicamente isso, é muito fácil, né? Então, aí eu quero fazer alguns ajustes, tá? Como por exemplo, a espessura dela. Aqui estava em 20, eu quero diminuir um pouco, vou deixar com uns 12. E aqui você vê, você pegando aqui o seletor de objeto, selecionando a janela, você vem em Modify, e aí você aqui consegue, vou deixar em 12, mas você consegue mexer nas propriedades dessa janela, certo? Então, por exemplo, aqui tem os segmentos, tá? Eu vou deixar um segmento aqui, se você abrir o arquivo aqui do AutoCAD, que você pega esse arquivo participando do curso, lá na área de membros, certo? Ou também lá na, eu estou deixando disponível esse projeto lá no grupo fechado, para você baixar, é só você ir lá e fazer parte. E nós temos aqui, essa divisória aqui de basculante da janela. Então eu vou deixar uma divisória aqui no meio, tá? E eu vou ajustar também essas medidas aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco, vou colocar uns 3 centímetros, ou 2. E aqui eu vou deixar com... Eu acho que eu vou deixar com 5 mesmo, tá, ó. Não, vou deixar com 2 também. Cadê? Deixar com 2, certo? E aqui eu vou diminuir para uns... 4 ou 3. Não, vou deixar com 5, vai. Para simular uma janela de alumínio, certo? Aqui, embaixo no glazing, é a espessura do vidro, tá? Eu vou deixar com... 0.2... Não, menos, né? Menos. 0.1 ou 0.15. Acho que 0.15 está legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é a espessura dessa divisória aqui, ó. Certo? Eu vou deixar com 5. E... Maravilha, ok? Deixa eu ver... Não, 2... Não, aqui é 2. E 2 mesmo. E aqui... Ah, está aqui, ó. Preciso diminuir aqui. Certo? Vou deixar aqui com 2. E... Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar com 3,5. Glaze eu vou deixar com... É... 0.2. Melhor. Certo? Aqui eu vou deixar com 12 mesmo. Só estou conferindo aqui... Se é assim mesmo que eu vou deixar. Tá? 2 e 2. Aqui está certo. Aqui, ó. 2 e 2. Aqui, 3. Você... Eu acho que está bom aqui deixar com 3 mesmo. Tá? No Glaze eu estava com 0.2. Maravilha. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Só vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou deixar com 3. Opa! Aqui. Certo? Eu acho que está legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora dar o Move. Eu vou apertar espaço para bloquear esse objeto. E eu vou selecionar aqui, ó. Nessa ponta e copiar ele aqui, ó. Para essa ponta aqui, tá? Deixa eu colocar aqui janela, opa, janela 1. Enter. E eu vou segurar o Shift e soltar tudo. Eu vou colocar como instância para... O que eu mudar nesse vai mudar automaticamente nesse. Certo? É uma cópia que todas as propriedades, quando você altera em uma, ele vai mudar automaticamente na outra. Eu vou mostrar agora, tá? Se bem que eu teria que ter convertido para Editable Poly antes, certo? Então, eu vou deletar. Selecionar essa aqui. Converse to Editable Poly. Certo? Eu vou criar um layer janela. Janelas. Tá? Seleciona a janela. Ela está aqui dentro de cobertura. E agora, eu vou selecionar ela. Agora sim. Aperto espaço. Seguro Shift para copiar. Arrasto e solto tudo. Instância. E aí, você vai entender o que vai acontecer, ó. Selecionei ela. Vertex. Então, o que eu vou fazer? Ela está aqui no meio, certo? Ó. Está no meio aqui da parede. Tá? A linha. Eu vou medir quanto que eu tenho que subir. 70 centímetros. Então, pode ver, ó. Selecionei Vertex. Aqui no Modify. Editable Poly. Aperto o botão direito. E vou subir 70 centímetros no eixo Z. Pode ver que subiu aqui de forma automática. Por quê? Porque está em instância. Está em instância. Certo? Maravilha. Deixa eu mudar de cor. Eu vou colocar um branco. Talvez. Acho que está bom o branco. E eu vou fazer isso nas demais janelas. Aqui eu vou colocar, como é banheiro, eu vou colocar uma janela fixa também, ó. Tá? Aqui. F3. Aqui. E aqui, ó. Certo? Só que nesse caso eu vou deixar com uma só. E aí a gente diminui também a... Vem aqui em Modify agora, com ela selecionada. Diminuo para 12. Certo? A espessura. Vou mudar de cor. Essa janelinha. Vou colocar ela como branca. Tá? E aqui já praticamente está todas as características da outra também, ó. Pode ver, ó. Aqui no frame, no horizontal, 2. Aqui 2. Tickness 3. E glazing ponto 2. Certo? Maravilha. Aqui é a mesma coisa. Eu vou usar a fixa para ser mais... Você pode usar qualquer outra. Eu tenho vários tipos de janelas aqui no Max. Sliding, que é de correr. Aí fica a seu critério. Depois dá uma olhada aqui. Tá, ó. Depois dá uma olhada para você ver qual o tipo de porta e janela que você quer. Eu não vou ficar explicando cada um. Vai de você ir lá e descobrir, testar. Enfim. Tem vários tipos. É lógico que fica um pouco... Eu vou fazer com a fixa aqui, tá? Fica um pouco engessado essas janelas. Mas aí vai de você criar alguns blocos para você. Para você ir sempre utilizando, tá? Então eu vou mudar para 12 aqui também. E ela já está com as configurações da anterior, tá? Essas aqui, acho que elas são os mesmos tamanhos. Deixa eu ver. Mas eu vou fazer aqui, ó. Não custa nada. Também é rápido. É muito simples, né? Fazer, ó. Está pronto, ó. E eu vou criar outra aqui, ó. Só que aí eu tiro o segmento. Porque é uma maxi-ar. Não tem nenhum segmento. E aqui acho que eu esqueci de diminuir a espessura, né? Vim aqui no modify e eu deixo com 12. Certo? Então, aí, ó. Está quase feito. Todas. Eu vou selecionar essa aqui. Bom, na verdade, eu preciso criar... Criar não, né? Deixar todas brancas. Essa daqui não selecionou. E todas elas eu preciso jogar, ó. Seguro o control, seleciono todas elas. Vim aqui em layer. Eu preciso... Ah, já está em janelas. Todas em janelas, ó. Depois eu renomeio elas, tá? Só falta essa janela aqui, ó. Essa janela fixa. Clico aqui. Eu primeiro determino a largura. Depois a profundidade e a altura, ó. Ixi, cliquei errado. Vou deletar. Clica arrasta. Aqui. E aqui também. Certo? Maravilha. Centraliza ela aqui, ó. Na parede, ó. Centralizou. Perfeito. Perfeito. Vamos ver como que ela é no AutoCAD. Essa janela que eu não me lembro. Ah, ela é... É ao contrário, né? É no outro sentido a divisória, ó. Certo? E é igual a do banheiro lá. A da sala, desculpa. É igual a essas duas aqui, ó. Então, eu vou subir. Converto para Editable Poly. E eu subo 70 centímetros. Certo? Deixa eu deixar ela branca. Vou mudar de cor. Maravilha. Layers. Ela já está como janela. Também. É isso aí, ó. Tá? Aqui atrás eu não vou nem colocar porque ela não vai aparecer. Então, eu não vou perder tempo. Certo? Então, deixa eu ver. A gente já correu 12 minutos. Eu vou fazer essa porta aqui, ó. E eu vou mostrar como se faz a porta com os frisos. É muito fácil. Vem aqui, ó. Create. Doors. Pivô. Certo, ó. Pivô. Ela vai abrir para cá, né? Para a esquerda. Por que eu deixei abrir para a esquerda, né? Deve ter deixado abrir para a esquerda. Ah, não. Porque aqui é a passagem. Eu esqueci de tirar essa parte aqui, ó. Bom, peraí. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. Certo? Ela já está. Porque eu já tinha feito antes. Como que a gente vai fazer, ó? Aperto o modify. Certo? Aí eu vou diminuir aqui a... Eu estou com ela selecionada? Eu não estou. Ah, estou sim. Ó, aqui é a espessura, certo? Está muito grossa. Eu preciso diminuir o tamanho dela, né? Diminui. Diminui a largura. Eu preciso... Eu peguei errado aqui o negócio. Vou fazer de novo. Pivô. Clica aqui. 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 Aí, agora sim. É, não mudou muito não, viu? Está quase a mesma coisa. É... Eu vou deixar aqui com 12. Eu vou diminuir ela. Diminui aqui também. E aí eu vou correr com ela. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é a espessura dela, ó. Aqui é a largura. E aqui é a altura. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho na vista frontal. F e Z. De zoom extend. Aí estou na vista frontal aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar. E vou correr no eixo... Para a direita, o eixo X. 10 centímetros. Vamos ver como que vai ficar, ó. 10 centímetros. Falta um pouco ainda, ó. Vou correr mais uns... 5 centímetros. Não. Menos um. Menos um. Eu vou fazer diferente. Para não ficar fazendo todo esse malabarismo. Vou pegar aqui e jogar aqui. Pronto. Certo? Eu vou diminuir a espessura dela. Ou você pode aumentar um pouco. Fica a seu critério. É... Para fazer como se fosse um batente, né? Colocar P de perspectiva. Z. Para a gente visualizar melhor, ó. Quer dizer, batente não. Guarnição. Você pode deixar 110. Opa. É aqui, ó. Embaixo. Aqui. Está com 15. Pode deixar 12, 13, 14. 14. Está legal. Certo? Deixa eu dar um zoom. Aí eu preciso... Deixar mais... Opa. Deixa eu ajustar a altura já. Pronto. Já ultrapassou. Só de ultrapassar aqui a parede, ó. Já está o suficiente. Já está bom. Tá? Largura. A gente vai aumentando. Deixa eu... Na vista frontal, ó. F e Z. E aí a gente vai ajustando manualmente. Agora sim. E aí a gente precisa agora... É... Diminuir. É. Não adiantou nada a linha A, né? Não adiantou nada. Vou diminuir para 4. Esqueci desse detalhe. A guarnição geralmente tem 5. Vai, mas de entrada é 10. Certo? Da minha casa são 10. Então se você alinhar aqui, ó. O patente vai ficar para fora. Está vendo? A guarnição, desculpa. Vai ficar para fora. Então... Eu vou deixar com 10. Vou dar um... Um F e Z. Para você... Ficar na vista frontal. E aí eu vou começar a... É... Aumentar esses 1,14 até chegar lá na ponta, ó. Pronto. Certo? E a altura é a mesma coisa, ó. F e Z. Vou subir mais um pouquinho, ó. Pronto. Perfeito. Aqui está a porta. E aí eu vou diminuir esse friso. Certo? É... Aqui no Mouting. Você ajusta a quantidade de... De segmentos ou de frisos aqui, ó. No Panels. No outro sentido também, mas eu não vou colocar nesse caso. Tá? Aqui você define as espessuras. Ó. Ó. Você pode colocar uma borda. E você pode colocar embaixo, ó. Também é uma borda. Aqui eu vou zerar. Aqui eu também vou zerar porque eu não gosto de borda. Tá? E eu vou deixar assim. E está feita a sua porta. É... FZ. Sua porta de entrada. E aí fica a seu critério. Colocar uma... Um box. Aqui, ó. Na vista topo. F3. E aí eu vou colocar aqui o puxador, ó. Tiro o... O Snap. Crio um box. E altura aleatória. Vou deixar com o metro. E eu vou deixar... 4 por 3. Não, ao contrário. 3 por 5. Por 4. E 2 aqui, ó. Maravilha. Vista frontal. Aí eu subo... No eixo Z. 30 centímetros. 20 centímetros. Acho que está bom. Eu vou deixar maior. Esse puxador. Eu vou deixar ele com 1,50. Acho que foi muito, né? 1,20. Acho que está legal. Ó. Certo. E aí... Vou voltar na vista normal. Eu vou fazer o quê? Pega o botão direito. Convertido de table poly. Pega aqui os edges, ó. Seleciono... Opa. Window crossing eu tiro. Seleciono. Vista frontal. Z. E connect. 2. Connects, ó. Tá vendo? E aí eu vou espaçar eles, ó. Põe 95 mesmo. Acho que está legal. E eu tenho que pegar a face de trás aqui, ó. Deles, ó. Wireframe. Seleciono aqui. Seguro contra. Seleciono o outro. Eu dou um extrude, ó. Certo? Dou um extrude. E alinho aqui. Aperto o snap e alinho com a porta. Está pronto o nosso puxador. E aí se você quiser ainda fazer uma graça. Pega aqui os edges. Dá um control A para selecionar tudo. E... Chamfer. Tá? Aqui no modifier. Aí você diminui isso daqui. Certo? Pode diminuir. Vamos lá. Se colocar no quadrado. Não. Deixa triangular mesmo. Colocar mais um segmento, ó. Aí ele fica um pouco arredondadinho, ó. Certo? Fica um pouco melhor. A não ser que você... É... Deixa eu voltar. Não selecionar... Essa turma aqui, ó. Se você der um chamfer. Deixa eu ver. Talvez fique melhor, ó. Não selecionar as bordas. Algumas bordas, né. Aqui eu seleciono. Aqui eu seleciono. Não selecionar... Os internos, ó. Para você tirar a seleção, ó. Seguro Alt. Ó. Tirar esses daqui também. Deixa eu ver. Aqui. Tiro aqui. Tiro esse. Tiro esse. Tiro esse. Tiro... E tiro esses internos aqui, ó. Esse aqui também, tá? E esse também. E aí a gente aplica o chamfer. Ó. Ele ficou melhor, ó. Certo? F3. Enter. E está pronta a nossa porta. Eu vou selecionar ela aqui. Deixar ela marrom. Esse camarada eu vou deixar cinza escuro ou claro. Cinza claro. Cinza claro. E aí a gente cria layer porta. Enter. Seleciona esse camarada. Porta pivô. E esse camarada eu vou colocar aqui, ó. Puxador. Porta de entrada. E aí eu jogo ele lá dentro do... Cadê? Porta. Porta. Ah, ele já está aqui dentro. Certo? Maravilha. Acho que... Vista frontal. Vamos ver. Acho que está boa aqui. A distância. Acho que talvez afasta um pouco mais. E é basicamente isso aí. Certo? Que eu gostaria de mostrar nessa aula. Salvar, né? Sempre importante salvar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, dê um like. Compartilhe com seus amigos. E nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.